É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio, pessoal informação da Greise, presidente do PT pessoal, ela vai passar por um, por uma pequena cirurgia do coração pessoal, tá bom, para, para, para corrigir uma obstrução coronária, tá pessoal. Ela escreveu pessoal nas redes, ela disse, vou passar por um procedimento cirúrgico, resultado de exames que fiz ontem, mas está tudo certo, estou bem e sendo cuidada. Nesse momento, quero agradecer todo o carinho que tenho recebido da militância, companheiros e companheiras que querem notícias e vamos repassar, e que estão torcendo por mim. Escreveu Greise nas redes sociais, é a Rádio Multiquêmio, a gente deseja melhoras para a Greise Hoffman. Tchau gente.